Você sonhou que achava Chaves? Teve uma pessoa que sonhou e compartilhou conosco. Diz o seguinte, Sonhei que discutia e me separava de um homem que no sonho representava ser meu marido. E numa casa que também não era minha. Fui no guarda-roupas pegar as chaves da casa para levar comigo e achei uma solta e uma penca que o meu marido perdeu realmente. Logo depois, vi o guarda-roupas tombado no chão e logo desisti de ser de casa, pois iria caracterizar o abandono de lar, perdendo os meus direitos. No sonho também tinha uma conhecida nossa e falei para eles dois ficarem juntos, pois eu estava me separando e eu já sonhei com essa conhecida umas quatro vezes em poucos dias. Então ela está contando que ela pensou em se separar de um homem que no sonho parecia ser o marido dela e numa casa também, que a casa que não era dela. Então, na verdade, ela não tem essa intenção na vida desperta de separação. Eu presumo que não, porque a casa não era dela, o ego não era dela, esse ego de separação. Mas ela encontrou um molho de chave, ela encontrou uma chave e ela encontrou um molho de chaves. Então, para os problemas domésticos, para os problemas conjugais, haverá uma solução, o poder virá em suas mãos. É por isso que você sonhou que achava um molho de chaves. Então, ele é um sonho bom, porque se você não tivesse encontrado uma chave ou as chaves, daí, no caso, teria sido negativo. Mas você ali tinha problemas para resolver no sonho. E as chaves representam soluções. Um molho de chaves representa um leque disponível para você de formatos para resolver as coisas que você tem para resolver. E o sonho já está sendo bem claro, está falando de problemas domésticos. Quando a gente sonha, quando a gente está passando por algum problema, e a gente sonha que está com a chave na mão, que a gente encontra chave, que a gente acha chave, que a gente revira algo e acha uma ou mais chaves, é muito positivo. A pessoa está concentrando poder. Ela tem também uma sabedoria ali. Ela tem segredos que vão ajudá-la, porque chave também tem a ver com segredo, tá? Ele é um sonho bom. Você não se separou de ninguém, mas encontrou as chaves. Então, você encontrou a solução. É um sonho de fácil interpretação e prevê ali o ajuste ali das coisas, tá? Não haverá prejuízo e as decisões ali estão em seu poder. Você, quando encontra as chaves, concentra poder. Então, as suas decisões terão muito peso sobre a família, sobre a sua casa. Eu tenho a playlist aqui, vou deixar no card deste vídeo, uma playlist, sonhos com chaves. Dê uma olhada, porque pode vir a somar positivamente na busca pelo aumento do seu saber. Quanto à pessoa que você sonhou quatro vezes em poucos dias, é algo muito peculiar, que deve ser visto, deve receber uma análise muito pessoal de sua parte, porque o subconsciente, ele é outra pessoa dentro da própria pessoa. E é ele que produz os sonhos. E ele não gosta de bater de frente com a pessoa. Então, você vê uma pessoa no seu sonho lá, mas não quer dizer que seja especificamente aquela pessoa. Pode ser que o seu subconsciente esteja utilizando a imagem dessa mulher, que você viu no sonho quatro vezes, quatro sonhos, para se referir a uma ou outra que tem as mesmas características. Essa sua amiga aí, ela lembra algo para você. E é esse algo que o seu subconsciente quer destacar. Principalmente nas questões afetivas, o subconsciente vai fazer um esforço muito grande para não bater de frente com a pessoa. Então, ela pode utilizar a imagem de uma pessoa conhecida ou de uma pessoa desconhecida para ilustrar algo que ele queira, mas não propriamente aquela imagem lá vai representar a pessoa mesmo. Então, essa questão ali, ela é realmente extremamente pessoal. Eu tenho também aqui embaixo no card, aqui embaixo na descrição deste vídeo, um link que leva você para o Blogspot, onde todas as minhas playlists estão organizadas por ordem alfabética, o que facilita a sua pesquisa, porque agiliza, torna a pesquisa ágil e prática, porque você visualiza com facilidade todos os assuntos acerca dos sonhos que busca desvendar. Prezado internauta, deixe seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso doce no seu rosto, porque se você chegou no meu canal, significa que você e vocês são os sonhadores mais amados da Via Láctea, porque o meu trabalho eu faço sempre com muito amor. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos. E aí E aí